Troca de tiros de gangues rivais assusta moradores em Aparecida e retiro saudoso Cariacica. Comércio de portas fechadas. Até mesmo ônibus tiveram o trajeto alterado por causa da ação da bandidagem. Flagrante de roubo no sul do estado. A mulher foi surpreendida pelos bandidos depois de errar o caminho. Motorista perde controle da direção e carro bate em poste. O condutor não resistiu e morreu. O criminoso rouba a moto em plena luz do dia em Vila Velha. Na tentativa de recuperar o veículo, as vítimas ainda caíram num golpe. Procurados os suspeitos de assaltar uma empresa na serra. A ação foi registrada por câmeras de segurança. Investir em segurança para não ser vítima de bandidos. É a regra adotada por comerciantes em Jardim da Penha, na capital. E deputados eleitos em outubro tomaram posse hoje na Assembleia Legislativa. O deputado Eric Musso foi reeleito presidente da casa. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Dois bairros reféns da criminalidade em Cariacica. A troca de tiros de gangues rivais em Aparecida e Retiro Saudoso tranca famílias em casa. Comércio de portas fechadas. Até mesmo ônibus tiveram o trajeto alterado por causa da ação da bandidagem. O barulho dos tiros impressiona. O vídeo foi gravado por um morador durante uma troca de tiros no bairro Aparecida, em Cariacica. Na parede de uma casa, a marca de um tiro. Moradores relatam que este é o terceiro dia em que os bairros Aparecida e Retiro Saudoso vem sofrendo com os tiroteios motivados pela disputa entre gangues rivais pelo controle do tráfico na região. Um telespectador do Tribuna Notícias enviou um áudio para a nossa redação relatando a situação vivida pelos moradores nos últimos dias. Ontem, durante a manhã, lojas e creches que abririam para a matrícula de crianças não funcionaram. Ontem os estabelecimentos fecharam por uma boa parte da manhã, que ontem começou bem cedo também o tiroteio. E as creches, inclusive para fazer matrícula, creche, escola, funcionários não tinham chegado ainda no horário correto por questão desse perigo. Este pedreiro conta que chegou para trabalhar no bairro e foi orientado a não subir o morro. Falaram, não, por favor, volta para trás porque lá está feia a coisa. Transtorno também para quem precisou de ônibus. As linhas que circulam dentro do bairro não rodaram. Os moradores eram deixados na subida do morro ou em uma pracinha próxima. Hoje a situação ainda é de terror, porque os ônibus não estão subindo até o bairro, até o ponto final, estão ficando só até a pracinha de Porto de Santana. Uns estão preferindo até nem sair de casa, nem arriscar, nem ir para o trabalho. Estão ligando para os seus patrões, falando que não tem como trabalhar porque não tem ônibus. Na tarde desta sexta-feira, apenas uma linha de ônibus circulava. Alguns moradores entravam e saíam do bairro a pé. Eu saio de casa muito cedo, 5 e meia da manhã eu estou saindo de casa. Eu me sinto refém. Perce o direito de ir e vir, né? Porque tem medo e até o ônibus parou de entrar no bairro. Sim, perco esse direito de ir e vir. Por uma questão de segurança, a nossa equipe optou por não ir até a parte alta do bairro. Nós ficamos aqui por baixo mesmo na entrada. O que a gente percebe, conversando com os moradores, é que aos poucos a rotina do bairro está sendo retomada, está voltando ao normal. Apesar disso, alguns lojistas preferiram não abrir as portas hoje à tarde. E o interessante, gente, é que o bairro Aparecida vem sofrendo com esses intensos tiroteios durante três dias consecutivos. Nossa equipe está aqui na entrada do bairro há mais de uma hora. E durante esse período, nós não vimos nenhuma viatura policial passando por aqui. A falta de reforço no policiamento foi percebida pelos moradores. O que a gente fica bem chateado é que a gente vê quase todo dia em Vitória, algo parecido com o que está acontecendo aqui em Cariacica. E vai secretário de segurança, vai comando da polícia, vai todo mundo lá para cima, dá entrevista, bota a polícia e resolve o problema. Mas parece que quando se trata de Cariacica, é como se fosse algo normal. Ao contrário do que afirmaram os moradores, a polícia militar disse que o patrulhamento é feito na região. E além do fluxo diário de viaturas no local, equipes fazem operações em horários estratégicos. Bandido furta moto em Vila Velha. Na tentativa de recuperar o veículo, a vítima espalhou cartazes com o número do telefone, mas acabou caindo num golpe. O homem que aparece nestas imagens empurrando a moto não é o dono do veículo. Ele é um criminoso furtando a moto da namorada deste vendedor. Quando a vítima saiu do trabalho na Glória, em Vila Velha, percebeu que a moto não estava no lugar onde estacionou. A gente percebeu cerca de seis e meia, o horário que minha namorada saiu do serviço e foi buscar a moto no lugar. Surpreendeu com um susto, achou que não fosse lá, deu a volta na Glória inteira, mas depois de muito tempo ela falou, não era aqui mesmo que a moto estava e ela foi roubada. O casal saiu pelas ruas à procura da moto. Eles chegaram a espalhar cartazes como este para tentar alguma pista sobre o crime. Até que eles conseguiram as imagens das câmeras de segurança. Nelas, um outro detalhe chamou a atenção. Duas pessoas veem o criminoso levando a moto e, sem saber do que se tratava, tentaram ajudar a destravar o veículo. A moto foi arrastada como se fosse dele e ainda saiu falando que a moto estava quebrada. O pessoal que não sabia de nada ainda tenta ajudar. Mal soube que estava ajudando o bandido a levar a moto. Alguns dias depois do golpe, a vítima recebeu um telefonema. Era uma pessoa que dizia ter comprado a moto e que queria vender de volta para o dono. Mas, na verdade, esse telefonema era um golpe. Depois de um tempo, a gente chegou a postar os mesmos cartazes que a gente espalhou pelos bairros no Facebook. E uma pessoa disse que saberia a informação, pediu o telefone. A gente passou, a pessoa ligou para a gente falando que tinha comprado a moto e que queria o dinheiro que pagou pela moto, que foi R$ 600, mas ele queria R$ 300 depositado antes e R$ 300 depositado depois. Na hora de fazer o depósito, eu perguntei características exatas da moto para saber se ela era nossa mesmo. E ele pediu um tempo e logo depois ele falou as características. Só quem estava olhando para ela conseguiria nos responder. E a gente pegou e, com essa resposta, pagou o dinheiro, só que eles queriam o restante também. E a gente falou que não pagaria e aí se encerrou o golpe. Apesar de mais um prejuízo, o vendedor conseguiu uma pista sobre o criminoso depois. O boletim de ocorrência está feito, a polícia vai investigar o caso. Mas, enquanto isso, o vendedor se esforça na expectativa de encontrar a moto da namorada. A gente continua com essa esperança, por isso que a gente corre atrás. Mas saber que a gente está imerso nessa sociedade, em qualquer momento pode ser vítima novamente. Até mesmo ser vítima de um outro crime pelos envolvidos no roubo. E estamos nessa, de tentar receber a moto de volta. Mas está difícil, ela não está aparecendo não. Bom, nenhum suspeito foi preso. O veículo também não foi encontrado. A moto é uma Honda Bis branca, placa OVI 3626. Mulher tem o carro roubado após entrar em rua errada no sul do estado. A motorista circulava pelo bairro quando percebeu que havia errado o caminho. No momento em que começou a fazer uma manobra para retornar, foi surpreendida por dois bandidos armados. Os criminosos obrigam a vítima a sair do carro e levam o veículo. O assalto aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim. O carro é um Renault Sandero, placa PPZ 4938. Quem tiver alguma informação, ligue 181. Onda de assaltos assusta moradores e comerciantes de Jardim da Penha, em Vitória. O vídeo mostra que o homem de mochila utiliza uma espécie de chave de fenda e consegue abrir a porta de vidro de uma clínica localizada em Jardim da Penha, em Vitória. Ele continua a tentativa de arrombamento, forçando a porta de correr. Sem sucesso, o homem desiste e foge. O proprietário da clínica conta que os investimentos em segurança evitaram que o criminoso conseguisse entrar no estabelecimento. A gente investiu muito dinheiro para a segurança devido a essa insegurança que a gente vem sofrendo estritamente no período da noite. Então, com esse investimento, a gente conseguiu impedir que houvesse o roubo aqui dentro da clínica. Poderia ser um prejuízo bastante grande. No mês passado, o mesmo local foi alvo novamente dos bandidos. As câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem age sozinho e com facilidade arranca o corrimão de aço da calçada. Em seguida, ele foge levando a peça. As duas ações aconteceram durante a madrugada. Durante o dia, há o policiamento da Polícia Militar e da Guarda Municipal. À noite, não estamos aqui, então a gente não tem como afirmar se há ou se não há. Mas a gente está falando de pessoas experientes em roubo, experientes em furtos, que normalmente não agem sozinhos. Segundo dados levantados pela Associação de Moradores de Jardim da Penha, no ano passado, foram registrados oito furtos a estabelecimentos comerciais. Neste ano, o número aumentou bastante. Foram 12 casos só em janeiro. O que a gente tem percebido é que tem aumentado. Principalmente a questão de furtos, de arrombamentos em comércios. A gente está tendo reclamação de vários moradores, de vários comerciantes. É notório o aumento de craqueiros dentro do bairro, o aumento de moradores de rua dentro do bairro. Mas a gente ainda não sabe se está ligado uma coisa à outra. Para os lojistas, a madrugada traz a incerteza de como encontrar o estabelecimento na manhã seguinte. Quem trabalha no bairro afirma conviver com medo. A gente chega para vir trabalhar, às vezes a gente fica com medo da loja estar arrombada, de ter assalto. Até no percurso de vir do ponto para cá, para a loja, também ficamos. Como a gente também tem testemunhos de várias lojas também que já foram arrombadas à noite, foram saqueadas. Isso é muito ruim para a gente e para os comerciantes aqui de Jardim da Penha. Além dos furtos e arrombamentos, os assaltos também têm gerado insegurança para quem mora em Jardim da Penha. Minha rua mesmo já teve vários assaltos nela, teve assalto do lado do meu prédio. Então é bem complicado, a gente se sente inseguro, entra no ônibus, dentro do ônibus a gente se sente seguro. Andando na pracinha, até mesmo nesse horário, às vezes passa alguém perto da gente, a gente está tendo uma insegurança tão grande que a gente chega a assustar e às vezes ofender a pessoa que passa do lado, às vezes passa uma pessoa mal vestida, alguma coisa desse tipo. A gente já está tão habituado a assalto e essas coisas que a gente acaba ofendendo a pessoa. Muitas vezes eu ouvi as pessoas falarem para mim, calma que eu não vou te assaltar, porque é uma insegurança muito grande. Olha, a Polícia Militar diz que faz o policiamento em Jardim da Penha com abordagens a suspeitos, veículos e coletivos. Carro bate em árvore e motorista morre em Vila Velha. Um acidente aconteceu em Itapuã, Vila Velha. O barulho da colisão foi tão forte que acordou o Leonardo. Ele foi o primeiro a chegar ao local e prestar socorro às duas vítimas. O carro teve um princípio de incêndio e não teve outra, teve que tirar ele dentro do carro mesmo. E aí eu vi que ele estava perdendo o pulso, o batimento caindo. Perdemos ele, foi reanimando, consegui trazer de volta e esse processo se repetiu umas cinco vezes. Mas a vítima, o repositor Maicon Ferreira Lopes, de 30 anos, não resistiu aos ferimentos provocados pela colisão. De acordo com o Leonardo, Maicon não usava cinto de segurança. Durante o socorro, o Leonardo conta que atendeu uma pessoa que ligava insistentemente para o celular de Maicon. Era o pai dele, que estava em Minas, e acabou por acompanhar toda a tentativa de socorro pelo telefone. Olha, o SAMU chegou, chegou, se não me engano, duas viaturas, duas equipes, o SAMU, e não teve jeito, entendeu? Então, quando a médica declarou o óbito, eu procurei uma forma mais tranquila, se é que existe uma forma tranquila de relatar isso. E conversei com ele, trocamos uma ideia depois do ocorrido, estava meio desesperado, chorou muito. É uma notícia terrível para o pai receber, né? A família de Maicon chegou durante o trabalho da perícia. Padrasto, irmão e mãe, foram diretos para onde estava o corpo. A mãe não conseguia acreditar no que via. Eu não acreditei no começo, achei que era mentira. Agora é verdade, não vou ter mais ele. Leonardo também ajudou uma outra vítima, uma jovem, que estava acompanhando Maicon. Ela teria quebrado o braço na pancada. Disse que estava dormindo na hora e nem viu o acidente, só acordou após a colisão. Disse também que os dois tinham acabado de sair de um bar aqui em Vila Velha e seguiam para Goiabeiras, onde Maicon morava. Ainda não se sabe o que pode ter provocado o acidente, se um mau súbito ou se Maicon dormiu ao volante. Mas o certo é que ele nem tentou frear. Na pista, a perícia não encontrou nenhuma marca. A jovem que estava com ele tinha 30 anos de idade e foi socorrida, mas o hospital não foi informado. Tomaram posse hoje os deputados estaduais eleitos em outubro do ano passado. Os 30 deputados estaduais eleitos pelos capixabas nas últimas eleições tomaram posse do cargo no Legislativo na manhã de hoje. Após o juramento de defesa e cumprimento da Constituição Federal e desempenho do mandato com fidelidade e lealdade, receberam a comenda Domingos Martins em grau Gran Cruz. Pela primeira vez nesse grau, restrito a deputados estaduais. A atual legislatura tem início com uma renovação de 50% dos deputados. Destaque para profissionais das áreas da segurança e da saúde. Entre eles, militares, delegados de polícia civil e médicos. Já o número de mulheres no Legislativo caiu de 5 para 3 deputadas. 17 dos 30 deputados que atuarão na Assembleia Legislativa pelos próximos 4 anos foram eleitos pela coligação socialista de Renato Casagrande, do PSB. O que garante ao governo o apoio inicial da maioria em plenário. Vou ter uma relação muito próxima com os 30 parlamentares. Vou debater temas de interesse da sociedade permanentemente com eles. A relação é com cada parlamentar individualmente, além de discutir com as bancadas, com os partidos. Mas terei uma relação direta, eu pessoalmente e meu governo, para que a gente tenha estabilidade política. A estabilidade política foi uma conquista da sociedade capixaba nos últimos anos. E é bom que a gente mantenha equilíbrio entre os poderes, para que a gente possa ter as condições de prestar serviço à sociedade capixaba. Bom, o governador do estado, Renato Casagrande, anunciou o deputado Enivaldo dos Anjos como líder do governo na Assembleia. E o deputado estadual Erick Musso foi reeleito presidente da casa por mais dois anos. Com 28 votos a favor, Erick Musso, do PRB, foi reeleito presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Somente o deputado Sérgio Majeski votou contra a única chapa inscrita para disputar as eleições. A votação também definiu a composição da nova mesa diretora. Aos 31 anos de idade, Erick Musso assume a presidência da Assembleia Legislativa do Estado pelo segundo ano consecutivo. O deputado destacou que a prestação de serviços à comunidade vai continuar sendo prioridade no novo mandato. Nós fizemos alguns avanços nesses dois anos que passaram. Instalamos PROCON, Procuradoria da Mulher, Delegacia de Defesa do Consumidor, nós abrimos restaurante, enfim, criamos todo um complexo de prestação de serviço, emissão de identidade, enfim. E agora é avançar nessa prestação de serviço. Eu continuo tendo o mesmo pensamento de que a Assembleia tem que sair da sua caixinha de ser uma casa somente do ponto de vista da apreciação de projetos legislativos ou de autorizativos para o governo do estado ou para os outros poderes. Nós temos a responsabilidade de continuar colocando o cidadão aqui dentro, aproximando a casa do cidadão e é nesse sentido que nós vamos avançar nesses próximos dois anos. Erick Musso comanda a Assembleia Legislativa do Estado até 2021. Quando o interesse do Espírito Santo tiver colocado à mesa, quando as políticas públicas de desenvolvimento social e econômico do Espírito Santo tiverem colocado à mesa, qualquer divergência política ou partidária tem que ser deixada de lado e é nesse sentido que nós vamos tocar a presidência. Com harmonia, com pacificação, com equilíbrio e, sobretudo, com governabilidade ao governador Renato Casagrande. E a seguir, procurados os criminosos que invadiram o escritório de uma empresa na serra. A gente avança. Bandidos invadem empresa, rendem funcionários e roubam dinheiro na serra. Os funcionários trabalhavam na área administrativa do estabelecimento quando foram surpreendidos pelos bandidos. Os criminosos armados revistam gavetas em busca de dinheiro. Tudo foi registrado por câmeras de segurança do local. O crime aconteceu no final de janeiro, no bairro Jardim Limoeiro. As imagens foram divulgadas agora pela Polícia Civil. Denúncias devem ser feitas pelo 181. E a gente fica por aqui. Para você, boa noite e um ótimo fim de semana. Legenda Adriana Zanotto